Hoje foi um dia muito complicado, arrancamos de manhã, começou a chover torrencialmente, tínhamos uma ligação de 300km, muito frio, muito vento, às vezes me metia medo com o tanto vento que quase nos atirava para fora da estrada, e fizemos os 300km de ligação, quando chegamos à bomba de gasolina antes da partida especial, a organização neutralizou aí a prova, e ficamos aí à espera de algumas instruções durante duas horas parados, foi muito complicado, muito frio, e depois optaram por anular a especial porque estava muita lama, continuou a chover o dia todo, e viemos em caravana até ao acampamento, chegamos há pouco, e agora é preparar as coisas para amanhã, foi um dia que sofri bastante com o frio, mas pronto, dá cara mesmo que sim, são intempérios, são imprevistos, espero que amanhã seja melhor, já!